Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na arquitetura digital, juntamente com o grupo de fprojetos.com.br E galera, hoje vamos fazer aqui, vamos dar o início aqui agora de umas configurações do Promob mais voltado para a marcenaria, tá bom? Agora aqui a gente vai entrar na parte de configurações mais finas aí de módulos serem projetados para os fins de marcenaria, entre outras coisas, tá bom? Então a gente vai começar aqui montando um balcão para pia aí, né? Um gabinete de pia bem simples aí, mas aí que já vão vir com algumas configurações de montagens, coisas que vocês vão entender ao passo que a gente vai fazendo o projeto aqui, beleza pessoal? Se você está gostando da série de cursos, por favor, deixem seu gostei, compartilhem, que é muito importante que vocês compartilhem os nossos vídeos, tá bom? E deixem seu gostei, tá ok? E também dê uma olhada no link da descrição, porque lá tem links bem bacanas aí para vocês usarem os projetos de vocês, beleza pessoal? Bom, vamos começar aqui, galera. Bom, como a gente vai usar aqui agora uma montagem do zero, então a gente não vai usar esses módulos aqui no Promob, tá? Só que são módulos úteis, na verdade, né? A gente vai construir o nosso módulo do zero, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui na aba cozinhas e na aba cozinhas eu vou em composição. Basicamente, a gente não vai sair daqui, tá bom? A gente vai basicamente usar algumas ferramentas dessa função aqui, tá ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o tipo de lateral, né? A gente vai começar pela lateral do nosso desenho, tá? Então a gente tem aqui algumas espessuras a serem usadas e a espessura que a gente quer é de 1,8, né? De 1 centímetro e 8 aqui, tá? Lembrando que isso aqui está referenciando milímetros e a gente está trabalhando em centímetros, tá ok? Na hora que a gente for instalar a porta, a gente faz a modificação para centímetros, tá beleza? Bom, vamos clicar aqui no piso, né? E aí a gente vai dar dois cliques e a gente vai ter o nosso objeto sendo colocado ali no desenho, tá? Vamos dar dois cliques aqui. Vamos lá, pronto. E ele já foi instalado aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é já configurar as medidas aqui no meu projeto que a gente vai deixar ela aqui do jeito que está, tá? Então a espessura ela ficou realmente aqui com 1,8, ela vai ficar com isso aqui. A altura do meu módulo vai ser de 75 centímetros, tá? E a profundidade vai continuar com 65, que é o padrão que é usado em muitas fábricas por aí, tá ok? Vamos criar uma outra lateral aqui agora do nosso projeto, tá? Vamos pegar o arranjo aqui, vamos digitar dois. E aqui, ó, na distância entre um e outro, na distância entre um e outro, a gente vai pôr 1 metro, tá ok? Então a gente vai pôr aqui 100 centímetros, né? Que é 1 metro e vamos inserir e ele já está aqui colocado, tá beleza? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar aqui ou então a gente pode pegar aqui, ó, alguns fundos, né? Do nosso projeto aqui e usar. Mas não é isso que eu quero fazer, eu vou usar uma lateral, tá? Eu posso até usar aqui alguns fundos que podem trabalhar como a gente quer, mas não é isso que eu quero agora. Eu vou usar aqui uma lateral, vou pegar esse arranjo, né? Vou criar mais um aqui dela, vou dar um 2 aqui, ele vai criar mais um e aí a gente vai dar um inserir, tá? Ele já vai vir com algumas medidas aqui, porém, eu quero colocar esse fundo entre as duas faces do meu projeto, tá? Quero colocar ele entre as duas faces do meu projeto. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar ele aqui e vai diminuir aqui, né? Vai pegar ele e vai diminuir entre as faces. Então eu tenho, vamos pegar a calculadora, inclusive é uma ferramenta que a gente vai usar bastante aqui no nosso projeto, tá? Vamos aqui pegar a calculadora, tá? Vamos fazer aqui, ó, 1,8 vezes 2, que são as duas placas que eu tenho, menos 100, tá? Então eu vou ter 96,4 aqui, tá galera? Então eu vou pegar aqui, mudar a altura do meu projeto aqui, vamos lá em propriedade. E ele está com 75, né? Eu vou pôr 96,4, tá? E aí ele vai ficar mais ou menos dessa altura. Já vou pegar ele aqui e já vou dar um giro nele, ó, vou dar a rotação. Então eu vou girar ele em verde, né? Girar ele em 90 graus e aí ele vai ficar nessa posição. Opa, volta aqui. Ctrl Z, pronto. E aí ele está aqui. Bom, agora eu preciso alinhar esse objeto na parte de baixo do projeto. Então eu vou clicar com o direito em cima dele e vou arrastar para cima dessa peça, certo? O que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim aqui, ó, em planta, né? Em planta e vai mostrar para mim em elevação, tá ok? Vou aqui posicionar, ó, aqui no pontinho preto aqui e vou clicar com o direito e ele vai ficar vermelho. Vou clicar, vou arrastar, vou aproximar para ver como é que ficou. Vou usar a ferramenta de zoom aqui, ó. Opa, essa aqui, usar a ferramenta de zoom e vou ver o enquadramento e vou ver que ele já ficou certo. Inclusive no meu projeto ele já está ok aqui, tá? Vamos dar um ok e aí você vê aqui que ele ficou com uma pequena diferença, tá? Vamos pegar aqui agora as propriedades e dar uma olhada. 96,4, então tem alguma diferença. Ah, tá, ele está com a diferença de 1,8 aqui, tá vendo? Muito simples de resolver isso. Vamos em movimentação, vamos pegar ele aqui, ó, 1,8, tá? Vou colocar aqui 1,8, opa, 1,8, né? Vamos deixar ele 1,8 aqui e aí, ó, nessa versão mais aqui, ó, só dá um clique e ele já vai colar para mim aqui, tá? Como ele tinha colado um perto do outro, então, fique bem claro que as montagens geralmente é dessa forma mesmo, tá galera? É a lateral e o fundo bater na lateral, por quê? Porque vão parafusos daqui na lateral para o meu fundo, tá ok? Bom, beleza. Agora é o seguinte, pessoal, vamos colocar esse mesmo, é, é, esse mesmo fundo aqui como a nossa prateleira do nosso projeto, tá bom? Então vamos aqui em arranjo, agora nós vamos colocar aqui, ó, em Z, que vai ser para cima, tá? Vamos jogar 2 aqui e vamos jogar ele na altura de 50, bom, vamos testar, opa, peraí, vamos dar um Ctrl Z aqui, que ele, ele deu errado, me arranjo, colocar em Z, colocar 2, tá? Então a distância entre um e o outro, só que ele está indo para cima, né? Não tem problema, a gente coloca ele do lado e depois a gente muda lá, tá? Então, ele já vai estar aqui, vou habilitar aqui para baixo, ele foi para o outro lado. Então é porque, na verdade, ele está indicando que isso aqui está para cima e está para o lado, tá? Então, mas mesmo assim, vamos inserir ele do jeito que está aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai arrastar, clicar com o direito aqui, ó, nessa peça e vai arrastar para a outra, ele vai aparecer de novo essa peça aqui, tá? Vamos pegar aqui o zoom, vamos pegar o zoom e vamos pegar o cursor aqui, ó, e arrastar essa peça para cima, jogar ela no meio, tá? E aí agora eu dou um... Vou pegar a outra ponta dela aqui, ó, tá? Clicar com o direito e aí eu vou arrastar ela para o outro lado, tá? E aí ela vai entrar dentro do meu projeto, tá ok? Então ele vai ficar mais ou menos dessa forma, tá beleza? Vamos só tirar uma medida aqui para ver se ele ficou certo, tá bom, pessoal? Então vamos pegar aqui para cá e ele está com um metro do jeito que eu queria, tá? Agora é o seguinte, galera, eu preciso fazer os travamentos aqui dessa... Dessa ferramenta... Dessa... Desse nosso gabinete aqui, tá ok? Vamos agora usar aqui os sarrafos, né? Os importantes sarrafos aqui, vamos usar um sarrafo aqui, o mais simples, né? Que é o sarrafo que tem um H traseiro e a H frontal, tá? Então vamos pegar esse sarrafo aqui mesmo. Já vou deixar ele até aqui, ó, clicar nessa posição. Vamos dar um clique nele aqui, ele está um pouco menor. Vamos usar esse aqui mesmo, tá? Então o sarrafo foi criado aqui, vamos só dar uma olhada, ele está aqui, ó, tá vendo? E aí, lógico, como a gente está em arranjo... E aí, ó... Legenda Adriana Zanotto Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.